Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal e o mercado está querendo deixar você em pânico. Mas não se esqueça que nós estamos no mercado de touros. Vem comigo que eu vou mostrar para você o que os dados on-chain estão apontando. Se liga aí! É isso aí, galera! Não vai se esquecer do like do professor! Aqui eu trago para vocês o volume do Bitcoin que vinha subindo durante todo o percurso de alta. E exatamente lá para o mês de março ele começou a cair o preço. E depois que ele começou a cair o preço, o volume também vem caindo, tá certo, pessoal? Isso é uma boa notícia. No dia de hoje já está em 28 bilhões de dólares o volume diário. E só durante essa semana caiu 21%, mostrando que o mercado não está muito concordando com a queda. Então pior era se estivesse caindo e o volume subindo. Então está mostrando que nós já estamos chegando próximo do fundo dessa queda, tá bem? Eu sempre mostro para vocês as zonas de suporte e resistência. E aqui, pessoal, veja que nós perdemos um suporte que a gente tinha na região de 60 mil aqui, tá vendo? E agora nós estamos aqui nessa onda que está apontando para um fundo na região aí de 55 mil 800 dólares. Eu venho falando desse fundo já faz um mês para vocês, tá certo, pessoal? Eu cheguei a falar para vocês do topo lá em 75 mil dólares. Chegou na região de 74 mil, começou a cair. Mas desde então eu tenho falado para vocês e as minhas análises estão mostrando esse fundo na região dos 55 mil dólares. Eu acredito que vai fazer suporte, fazendo suporte na região, nessa região, nós não perdemos a corrida dos touros. Segue o mercado de alta, tá bem? E veja que nós não temos também resistências muito grandes pela frente. Então o caminho ficaria aberto para ir buscar os lá. A região está apontando o modelo agora para a região dos 81 mil dólares. Óbvio que nós temos uma caminhada pela frente. Não imagino que nós vamos conseguir essa estilingada normal. Agora nós vamos passar por uma zona de acumulação dentro dessa região, acredito eu, para lá no segundo semestre a gente realmente ter a grande explosão. E aí entrar no final de 2024 e 2025 nas altas, tá bem? Como que está a saúde da rede? A saúde da rede, ela está mediana, tá certo, pessoal? Ela tem perdido muita força aí durante essas semanas que passaram. O número de transações chegou a subir um pouco da semana passada para essa semana. Estava em 513 mil transações diárias. Agora está em 549 mil, então um aumento de 7% aí, certo? Quando a gente olha o número de endereços ativos, ele veio caindo, caindo desde a alta, tá vendo? Ele veio caindo, caindo, atividade vem caindo. Chegou a um fundo aqui, na região aí, 600 mil, 700 mil endereços ativos. Deu uma pequena subida, agora está em 777 mil endereços ativos. Então aí uma subida de 4%, tá bom? O que tem me preocupado bastante é o número de novos endereços. Então quando a gente monitora aqui o número de novos endereços, veja que o número de novos endereços caiu mais essa semana, então caiu mais 6%. Aí está na região de 319 mil carteiras sendo abertas diariamente. E isso é uma baixa histórica, tá vendo? Dos últimos 5 anos a gente não tem um resultado tão ruim de pessoas novas procurando a nossa rede Bitcoin. Então estou imaginando que é provável que a gente também esteja chegando ao fundo aqui para um novo recomeço. E quando a gente olha os mineradores, medindo aí o hash rate, o que a gente observa é uma certa estabilidade durante essa semana na região aí de 626 hexahashes por segundo, ou seja, 626 sextilhões de hashes por segundo. É uma coisa incrível, mas realmente está estável essa semana, mostrando ele que sempre está mais correlacionado com as altas e nós vamos seguir na luta durante essa semana, tá bem? Quando eu analiso a força compradora e a força vendedora, eu estou vendo uma pressão vendedora no mercado. Aqui eu mostro para vocês o gráfico e com os cortes aqui, nós temos as baleias azuis com mais 10 mil Bitcoins, né? As baleias com entre mil e 10 mil Bitcoins e assim por diante aqui estão as sardinhas aí com menos de um Bitcoin. E o que a gente observa quando está em vermelho é que nós estamos com uma pressão vendedora. Então nós estamos observando justamente nessa semana que nós estamos passando uma pressão vendedora em todos os cortes, uma pressão vendedora muito forte aqui justamente nas baleias que é de 1 a 10K e as baleias elas costumam fazer um movimento muito inteligente, tá certo pessoal? E acumular quando está na alta e distribuir na hora certa. Então fiquem atentos às baleias. Quando eu observo aqui também para ver essa força vendedora, qual é o supply profit, tá vendo? Quantos porcentos das pessoas estão em lucro de todo o estoque de moedas? E sempre quando chega na região próximo de 100%, tá vendo? 98%, 99%, 98%, 99%. Quando chega nessa região não tem como, acaba sendo uma pressão vendedora. É muita gente, né? Todo mundo em lucro, então é óbvio que uma parte vai acabar vendendo. E é o que a gente tem observado aí, então. Agora está começando a esfriar esse indicador e isso é bom para a gente poder sonhar com novas altas, tá bem? A busca pelo termo Bitcoin vem em queda. Ela vinha subindo, tá vendo? Ela vinha subindo desde o ano passado, desde setembro do ano passado. Ela veio subindo até dia 3 de março, onde ela bateu o topo máximo de busca, interesse pelo Bitcoin. E agora vem caindo, caindo, caindo. E a gente aí fechando essa semana em baixa. Então uma baixa busca na internet pelo termo Bitcoin. Então isso mostra ainda que pode ser que o nosso mercado ainda não chegou no fundo desse movimento. Quando a gente observa, então, a reserva de Bitcoins nas exchanges, a gente tinha observando e vinha mostrando para vocês que enquanto essa reserva vinha caindo, o preço vinha subindo, tá bem? E agora o que a gente tem observado? Que desde a semana passada, tá vendo? Do dia 22 de abril, tinha 1.923.000 Bitcoin nas exchanges. Deu uma subida agora para 1.932.000 Bitcoin. Então uma entrada de mais 10.000 Bitcoin postos aí preparados para a venda. Então, meus amigos, não se desesperem. Nós estamos passando por um movimento de correção, que era natural depois de tanto que o Bitcoin subiu aí nesses últimos meses. E, obviamente, eu ainda continuo com foco na região dos 55.000 dólares. Quem sabe aí, quanto mais próximo for chegando dela, eu vou fazendo compras parciais. Porque não imagino que mudou o cenário. Continuo acreditando que nós estamos no bull market e que o Bitcoin vai buscar os 176.000 dólares o ano que vem, como previu o meu modelo Bitcoin Waves. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana, galera. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Bons trades!